Imagine viver em um mundo onde não se acredita em nada. Apenas naquilo que você sabe onde está, que forma tem e qual é a função. Viver uma vida sem esperança na eternidade, como pregam as religiões. Viver apenas por viver. Este mundo existe e está bem perto de nós. Roger de Oliveira é lajadense e garante que não acredita em nada que não possa explicar à luz do seu conhecimento. Nos corredores da biblioteca da Univates, ele busca explicações para tudo e diz ser feliz assim, sem crença, sem religião. Bom, em primeiro lugar, por uma questão de justiça, eu preciso esclarecer que eu estou aqui hoje é para deixar claro que o ateu não tem apenas essa parte de não acreditar em nada. O ateu, na verdade, além disso, ele vai, nas suas ações mesmo, ele vai demonstrar que ele tenta mostrar o ceticismo, mas ele não é simplesmente só não acreditar em nada. Ele vai mostrar também o porquê que ele não acredita nas coisas ou que não age de acordo com o cardume. O cardume que vai para um lado, o ateu vai para o outro. De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os ateus somam 2,3% da população brasileira. Já os agnósticos, aqueles que não cultuam divindades, mas têm crença em algo espiritual, são 11% da população. Já em nível mundial, os ateus também aparecem. A China concentra a maior população do mundo de ateus. São 61%. Então, os que se autodeclaram ateus são pessoas muito corajosas. E, basicamente, a gente não tem, inclusive, é importante ressaltar, o ódio todo que a gente percebe muitas vezes por parte de outras religiões, por parte de outros líderes religiosos. Eu quero esclarecer que, da nossa parte, a gente faz a política da paz e amor mesmo. Não tem ódio do nosso lado. Inclusive, satanismo é uma coisa que também não existe entre nós. E o ateu moderno não é aquele ateu, entre aspas, que muita gente tem a ideia, que é estereotipado e tal, que é aquela pessoa que fica apontando o dedo, ou fica, enfim, contradizendo a Bíblia, enfim. A gente gosta muito de ler. Nós somos pessoas que pesquisam, que vão a fundo no tema. A gente, inclusive, até a gente respeita os líderes religiosos de outras religiões. Porque eu acredito que o que tem hoje é muito ódio preconizado, assim. Uma intolerância religiosa, que é algo muito ruim. E, falando a nível de Vague do Taquari, assim, eu estou no esforço, já faz mais de um ano já, que eu estou tentando regimentar pessoas para a gente poder, aqui, poder discutir, criar um grupo de estudos para poder discutir a questão do ateísmo. E para nós podermos também verificar quais são os passos que a gente pode dar, aqui na nossa região, com relação ao ateísmo, né? Porque a gente só vai conseguir respeito, né? Se a gente tiver visibilidade, mas para isso precisa ter coragem, né? Até vou te dizer, um dos grandes problemas aqui no Brasil, de nós podermos nos posicionarmos como pessoas que não acreditam em Deus. Então, assim, questão de viver sem Deus é uma questão de hábito. Tu simplesmente para de acreditar que alguma coisa vai acontecer extraordinariamente para começar a fazer. E acho que é isso que está faltando. Está faltando as pessoas se mexerem, correrem atrás dos seus objetivos. E, basicamente, somos movidos pelo amor. E eu acredito que o ateu, ele é uma pessoa bondosa, embora a religião não defina caráter, mas acredito que a gente, muitas vezes, se destaca pelas atitudes bondosas que nós temos, pelo simples fato da não violência, já que é uma coisa que a gente preconiza, que eu acho que acredito que já vai em conta do que a gente precisa, que é amor no mundo, né? E aí E aí E aí E aí